Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão do PagBank, cartão de crédito Visa Classic sem anuidade nenhuma. É um cartão aí que a galera pede e está adorando, né? Ainda mais pelos limites que são liberados, né? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, gente, o PagBank eles trabalham aí com uma conta digital que é totalmente gratuita, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo, veja. Junto ao aplicativo, gente, você encontra aí o saldo, receber, Pix4QR Code, transferência, cartões, E aí você observa que eu tenho todos esses cartões aqui, né? Eu deixo tudo bloqueado e tenho o cartão de crédito do PagBank, que é esse daqui, tá? O meu também está aqui direitinho. Inclusive eu posso gerar cartão virtual, né? Caso eu queira, do meu cartão físico, do meu cartão de crédito, tá? Então eu posso gerar um cartão virtual para comprar com ele também, dando maior segurança. E manter bloqueado, então, o meu cartão físico e o virtual, como eu estou mostrando para vocês, cartão virtual, ajustar limite, e também ter aí investimentos atrelados ao cartão de crédito, caso eu queira, tá? O cartão, ele não tem anuidade nenhuma. Ele é um cartão Visa Classic, com todos os benefícios da bandeira Visa, tá? E eu posso usar saque nos caixas Saque e Pague e E de 24 horas com este cartão também. Quando você abre uma conta, você recebe o cartão Champagne. Esse cartão aqui é um cartão também de crédito internacional, porém na modalidade pré-pago da conta, ou seja, toda vez que você usar esse cartão, sai o saldo, ele utiliza o saldo que está na sua conta corrente, para você comprar com esse cartão da conta. Esse daqui não, esse aqui é um cartão preto, é um cartãozinho preto do PagBank, que é um cartão de crédito exclusivo do PagBank. Ele vem com a tecnologia Contaclis, por aproximação, e você não tem anuidade nenhuma tendo esse cartão de crédito. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar de dar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. No aplicativo você pode pagar contas, fazer recargas, gift cards também você pode ter aqui, atornar dinheiro e cartão de débito virtual da Caixa, boletos, receber vendas no PagBank, receber salário no PagBank, transferência bancária via Pix, TED, por QR Code também. Aqui você pode trazer portabilidade de salário, pessoal, seguros, investimentos, empréstimos, aprender a investir, aplicar seu dinheirinho também aqui. E investir dinheiro, por exemplo, você pode aplicar, por exemplo, no PagBank e atrelar o CDB ao cartão de crédito, por exemplo. Você pode aplicar no CDB com 115% do CDI ou 120% do CDI e pedir o seu cartão sem anuidade nenhuma, tá? Então, nessa modalidade, você aplica no CDB com 115% ou 120% do CDI e você pode pedir o seu cartão de crédito PagBank, atrelado ao investimento aí que você fez, tá? Então, também existe essa modalidade com o cartão do PagBank. Leandro, eu estou negativado no SPC, eu posso pedir esse cartão? Vai depender da análise de crédito. Se aprovar, você terá o cartão de crédito mediante a essas informações que euabei de passar. Eles também, pessoal, tem aqui a opção de empréstimo pessoal, uma antecipação de saque de aniversário, consignado privado e consignado público, né? Então, se tiver aprovado para você, até empréstimo pessoal na conta digital terá cartão de crédito, conta digital sem tarifa e empréstimo pessoal caso tenha disponibilidade para você aí. É um cartão para quem está começando agora, tem uma conta digital que não tem tarifa e um cartão que não tem anuidade, você pode fazer aí o cartão ter vantagens para você no dia a dia, tá? Mas cada cliente tem um perfil para cartão de crédito. Então, aqui, no caso do PagBank, que é um cartão classic que não tem anuidade nenhuma, ok? Então, caso queira você pedir o cartão de crédito do PagBank, precisa abrir a conta primeiro. E para abrir a conta, esse aqui é o link para você abrir a conta do PagBank, como eu tenho o cartão, eu fui aprovado no crédito, quem sabe eu dou sorte para vocês aí solicitar o cartão de crédito do PagBank também, tá bom? Pessoal, aí para vocês as opções do PagBank aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Ah, lembrando que você pode ter um cartão de crédito do PagBank com até 100 mil de limite, hein? Exatamente isso, conforme eu estou mostrando para vocês na tela do vídeo. Até 100 mil de limite neste cartão de crédito. Top, hein? Topíssimo! E aí para vocês as opções do PagBank aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para o nosso abraço, então? Juliano Roque, um grande abraço! Rafael Vidal, um grande abraço! Pablo Flora, um grande abraço! Marcela Silva, um grande abraço! Márcio Leone, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Fiquem com Deus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto